Minhas amiguinhas do Youtube, hoje eu vim fazer um vídeo, estava com saudade, querendo falar com vocês e então eu vim, um pequenininho vídeo, mas para poder estar aqui com vocês eu vou deixar para a nossa meditação, que é o Salmo 3 e o verso 5 que diz Eu me deitarei do vinho e acordei, porque o Senhor me sustentou Minhas amiguinhas lindas, eu quero mostrar para vocês essa calanchoe, gente, que beleza Essa é a coloração dela, eu estou encantada, ela leva o sol da tarde aqui, toda tarde o sol bate bem aqui nela, então ela está assim, gente, que riqueza Eu fico bobinha, eu digo, não, tenho que mostrar para minhas amigas, tenho que mostrar para elas Vocês não sabem o quanto eu sou boba, ó, isso aqui é improvisado, gente Olha, do arranjo de outros filhos de cozinha, olha como está aqui, ó Tem só, aqui é do outro, também está muito bem O outro não está aqui, porque não dá, aqui é improvisado E outra coisa, gente, aqui não é na minha casa Esse quintal que eu estou aqui é a casa alugada que eu estou, que a minha está lá em construção Então, aí está meio assim, desorganizado Porque ainda não deu para eu organizar minhas plantas direito, mas estão tudo aqui, são minhas plantas A gente está aqui por um tempo, está alugada aqui de uma amiga da gente E eu quero que vocês verem, atualizar e mostrar essa limpeza Que eu estou passada com essa colaxia, que ela é bem verdinha, como vocês sabem, né? Mas com o sol ela pega essa coloração E eu estou bobinha, também aqui o meu capto, como ele está Ele está com esse amarelozinho aqui Mas está, olha que coloração linda Olha, gente, coloração bela Está vendo? Olha aqui a minha peperônia, como está? A peperônia variegata Olha, gente, o meu abacaxi de jardim Como ele está fofo Essa daqui também Olha como está a coloração dela também Essa cananchói está linda Tem esse aqui Também Disseram a mim que é malva Quem me vendeu, disse que é malva Eu não sei É medicinal Olha que riqueza Belíssimo Pronto, ela vai voltar para aqui de novo Tem esse abacaxizinho também Está aqui Essas outras aqui também Gente, pronto Já mostrei a vocês Agora eu quero encerrar Desejando um feliz final de tarde para vocês E tudo de bom E até o próximo vídeo E deixe um abraço Um beijo para a Anaíde Macedo Para a Patrícia e as plantas Para Socorro Alves Tiago Felipe Tudo de bom para vocês Até o próximo vídeo Quem gostar Deixe seu joinha Quem não for inscrito Se inscreva Sim, se vocês gostarem do meu vídeo Faça isso E até o próximo vídeo E aí Tchau E aí E aí E aí